É, eu sou fã dele, eu conversei com ele ainda há pouco, ele falou, vou no Portura, hein? Só vou pra cima, se vir na direita é bom pra ele. Portão é Climaz, ele sentou no boi, agora tá tudo pronto, valendo pra ele. É de Baguio Macintia, no Enigma, é todo da companhia de Rodeu Viagem. Abriu a Portura pra ele, decolou no Enigma, puxando o gol, vai! E a GBA Campinas! Dimas Tiago Rapaz, olha gente, já vai sair o replay nos dois painéis, porque um painel com propaganda e outro com roteio, é a mesma coisa que você assistir um jogo de futebol com duas televisão, uma com jogo e outra com patrocinadores, você não olha pro outro, né? Olha a subida desse torre, que fita uma vaca rançosa, era nota de 90 pontos, que agilidade, eles têm quase mil quilos com agilidade no Coen, ali ó, ele estica o braço dele e foi tudo embora! Lhe gosta tanto de rua, ele tá sentado a Gorgele Oliveira Rodrigues de Lima do Oeste, é do cara a metade de todo da companhia de Rodeu Viagens pra ele, é tudo da companhia de Rodeu Viagens, PRP Lumainificantes e a portão pra ele, cê, Zipo Oceano, Guarguia Oliveira Rodrigues de Lima do Oeste, é do cara a metade de todo da companhia de Rodeu Viagens, alô, grande meu companheiro Joaquim, alô, Renan! Abriu a porteira, Gorgele Oliveira Rodrigues, alô, aqui lá no alto, puxando o braço! E o retrovisor não foi embora Tim Mastiano Bom gente eu vou mostrar a imagem Se ele tivesse o retrovisor no ombro Ele dava um infarto Dá uma olhada Ou é a saúde desse touro Pode sortar Tito Ou é a saúde desse touro E a altura que ele vai Ele vence o primeiro Tá vendo como é que as botas dele As durangas não ficam no mesmo lugar Puxou uma Agora ele vai lá atrás Encostar o furo E o touro derruba E observa Ele não tá vendo nada O touro fala Agora você tá na minha sala de jantar Agora eu te pego Ele não viu nada ainda Ele não dava pro Salva Vidas chegar Passou arrancando tinta E graças a Deus foi tudo bem Se ele olha pra trás Parabéns o Salva Vidas aí Não deu E a ótica segue Longinina Makeup Abriu a porta Antônio No Rádio Atil Dimas Thiago Rapaz O espírito é uma vaca hoje Comendo paia de café Pra vir pra cá Antônio é um grande competidor E vem nessa máquina aí Olha o túnel que esse touro sobe E já entra pra direito Tirando toda a chance Esticando o braço dele ali Se o braço estica É igual agarrar num para-choque Num bitrem O resultado não é bom Olha lá O título tá mostrando Naquele momento ali Você perde todo o apoio Que tava na perna esquerda Essa que vocês vão ver agora Indo embora Porque o peso do corpo Saiu dela Que touro Vem aí o campeão De Teca Rocha Finalista de Balsam É uma máquina da Eliabuz Ontem ele não marcou pontos Se ele sonha em vir pra final amanhã É agora ou nunca A montada de hoje É a mais importante da semana Porque amanhã vão voltar só os finalistas Hoje é o dia do vai ao racha, moçada Essa vai Pra toda a galera da casa do peão Muito obrigado Brincar Ajeitando tudo como ele pede ajuda Pede lá José Arthur Piora Júlio Guedes A demanda Minas Gerais É o Mineiro no atleta É o turno da Aenea Plus Prepara seu turno Bojabro A poteira no Mineiro Entra a poteira do barco Do provado Entra no gole A poteira Eu vejo no vento De novo jogou Ele atirei Pula a pão Timas, Thiago Pula a pão Rapaz Ô gente Ele foi manso igual um ganso Tranquilo igual um grilo Se é que dá pra ficar assim Em cima de um touro Porque o touro entrou na mão dele Vocês estão vendo Ele é direito E o touro vem pra direita Em tese Fica mais fácil Porque você tem o próprio corpo Pra usar de alavanca Tá vendo Como é que ele trava o antebraço Na perna E joga o corpo Em cima da perna direita É essa que vocês vão ver Agora que tá chovendo Aí ele chuta A paleta Mesmo com o sofrimento da perna Ele chuta a paleta do touro Pra levar o corpo pra dentro Esse é o jogo Por isso que parece Que ficou fácil É que ele voltou demais Aguardando os números 87.25 Ele é o campeão de Alcinópolis Mato Grosso do Sul E a canga Itápolis Ao paraíso Está aqui vendo O que podemos esperar É chegou a hora É chegou a hora da razão Ele tem oito segundos Que vão dizer Se ele vai voltar Com o dinheiro pra casa Ou vai voltar Batendo gaiola E é uma máquina Esse touro É o fim de uma vaca Do chifre só É aqui que vai sair Vamos ver Se ele perdeu esse touro Dimas Diago Rapaz, Dimas Tem hora que eu acho Que esses meninos Olha, parece uma Antena de TV Daquelas antigas Na testa dele Olha só no replay, gente Agora, devagar, Dimas Aonde ele vai encontrar o pulo Vai ficar pior Ele praticamente Deita em cima do touro Porque ele está atrasado Olha como é que ele faz agora Vai buscar aquele pulo Levando o corpo Em cima da perna direita Que aula de montaria Que ele deu E os dois juízes Entendem isso Eles sabem a dificuldade E a maneira que Olha que chutada No joelho da paleta Para buscar aquele último pulo Vamos ver os números A nota passada 88.25 Essa montada Eu vou mandar para o Alcides O grande jogador de futebol Que está aqui com a gente Agora, ô Máximo Dá uma olhada no replay Você achou o primeiro A primeira vez que ele joga Você para dentro da roda Eu não sei como Você achou o joelho E voltou Ele está sentadinho Agora o touro vai jogar Ele pode ir rápido Compartilha O touro vai jogar ele para dentro Bem agora E ele volta Aí o touro fala É ali que ele está fraco E observe que ele vai fazer A mesma coisa com o Máximo Nesse momento Só que aí não deu para recuperar Desceu antes do tempo Atenção O título juiz Quer A velocidade normal Só que Esse equipamento Não dá para fazer isso Mas vamos lá Na velocidade natural Normal Talvez se dê Uns 8 segundos Olha o tanto que 8 segundos É tempo, hein, gente Eu, para mim Já podia dar Sem olhar de novo Porque tanta força Que ele fez O Máximo Excelente competidor Pap Pap 7,46 Pelo peixe De uma purga Oh, Deus Que pena Júdio de ação Ele é o Wesley De paga da cunha De estrela da marca Mineiro Era um ciclone Toro do Gustavo da Cunha Jovem A porteira do ciclone Ajeitando o boi Estimulando ele Ajeitando o pulo De frente Chegou Só na vida Ah, mas E o Toro saiu até no jeito O Toro teve uma batida boa ali Parada ali No estilão deste que eu chuto Mas mesmo assim O boiadeiro não conseguiu acompanhar Aquela inversão ali Estava para a direita Ele saia para a esquerda É o Toro que ele poderia ter marcado nota nele Não ia ser grande Mas seria uma boa nota Júdio de ação Mais em cima da mandada Vem João Pedro Vieira de Castro De Paulo de Folha São Paulo Atacante da CNA Luz Ele preparando mais uma vez Em cima lá Mais uma vez Em nome de Climaster Ar-condicionados Em nome de PRP Obrigado de FUNEC Todos os nossos parceiros Em cima da mandada Eita 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 Volta 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 Joga no braço Nessa Uma mão Ele levou Parando no boi Espa Salva Lucas Araújo Simplesmente Quem gostou Pode dar um grito Bem forte Rapaz, talvez com uma montada só, esse touro de Rupert ali, volta um pouquinho, olha a perna direita dele, como a espora escorrega, tá vendo, se ele não tá com o joelho, tá vendo como só a espora não ajuda, porque ela não fura, e ele com o joelho consegue apoiar e usando as botas lá embaixo, acerte em voltar no touro, aí foi um abraço, que vontade que ele fez, que effort, que vontade, vamos ver os números, 90.25, a maior nota até agora do Rodeiro. 30 segundos, o goiadeiro tá no clock, ele pega, ele leva, ele pega, ele leva, quem sabe mandou, vai pra sinistra, o melhor dobre da ponteira torceu no alto, Lucas Araújo, Luiz Jardim, tudo imposto, esperança. Rapaz, ainda bem que a gente tem o replay, olha que bezerrão, fita uma vaca e forte, tá vendo, olha esse pulo, a frente que é o problema, quando a frente, olha como ele torce o corpo, já esticando o braço, olha como é que eles flutuam, são atletas, isso aí é bons tratos, a altura que ele vai, ele joga para a esquerda, não dá, ele joga para a direita, ele passa lotado agora na direita, não teve como acudir, porque aquilo é o belly roll, que o americano fala, a hora que ele torce o espinhaço, a hora que ele torce o lombo, fica difícil. Que touro! Aí trabalhando e ajeitando a melhor posição, o tinete da Ana, obrigado mais uma vez, em nome de Sirete, obrigado, o grupo Coppone, os nossos grandes amigos, obrigado mais uma vez, uma das porteiras da ex-bojada, e só me uniu, 30 segundos. Só em cima da mandada, a Grazinha abriu a porteira do Novo Amor, deu na contra, a mão dele, e juni acelou, e bola, e bola! Rapaz, o trem saiu ali no tric da porteira, observa, a hora que abre, e o touro não tocou em lugar nenhum, ele sai limpo, só que ele entra pra esquerda, e joga o boiadeiro nos férreos, tá vendo como é que ele abaixa o corpo, ele já sabia que ele não ia conseguir, tomou uma espremida ali, felizmente foi, tudo bem! O Alessandre, ele vem, trabalhando em cima, Alessandre Reis, de Monte Azul, Paulista, raridade, perto de Itacoalitinha, vai para a sinistra, e o dobre da porteira vai embora em cima, o Alessandre, joga no braço, o braço, o braço, o braço, o braço, e se jogando na máquina, a palma do braço! Ah, mas, eu vou usar o celular do Fabinho da Cala ali, que ele gravou, quero ver o replay dessa montada, o chefe gostou, hein? O pé duro, cruzado, bateu e entrou na esquerda, mas entrou doído, né, mano? Você tá vendo o braço livre dele, como ele rema, aquele movimento que ele tá fazendo é pra puxar o corpo, e tirar a força do touro, que montada que ele fez, aguardando a nota do seu juiz! O Jeromão tá aqui, fiscalizando a nota, chegou 88 pontos! Para na corda americana, o DJ bota o modão pra ajudar o peão, o grande juiz tá em cima, agora, minha nossa senhora, vai tirir o cachorro da espora, vamos ver! Vai pra cima, a filipeira conhece os trabalhos, é no Zolândia! Tá no clock, 30 segundos, 30 segundos, o portão é sirede, um tirateima! Abraça minha mãe, Dona Luz e Maria curtindo a gente, é o empresário, o grande amigo Michel Intoniac, na festa MW, toca! Ah, mas podia ter acontecido um acidente feio, olha o braço livre dele, olha que ele cai, o Sedem enrola no braço dele, não sei se vai dar pra ver ali, olha que o touro bate, sai, e na hora que ele leva o braço pra trás, olha, o Sedem enrola no braço dele, bem agora, poderia acontecer alguma coisa ali, é desse momento, na hora que ele cai, olha o Sedem esticando o braço dele ali, felizmente foi tudo bem, mas não deu pra ele! Olha o braço do 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 o touro quebrou a rotação, tá vendo? Ali, ó, ele vira pra esquerda e volta pra direita e nesse momento ele volta pra esquerda de novo, volta só um pouquinho Tito, observa o joelho dele, ó, saindo da paleta o que ele precisava, aí, daí pra frente daí pra frente, olha como é que o joelho dele sai da paleta a hora que ele precisava, aí não tem jeito, e ele cai e o papai do céu falou assim, hoje não vai acontecer nada com você não graças a Deus foi tudo bem é, com carreira internacional esse menino tem uma bagagem muito grande e pegou uma pedreira, hein sim, vai lá vai em cima da máquina, abriu a novidade pra ele, o braço e ele atrás, deita pra trás, pra trás jogando em cima do quadro, abriu a direita, palma Lucas Araújo simplesmente eu pedi ele atendeu deitou pra trás, tem direito ao frete, está ah, rapaz que facilidade que facilidade é o a tempo foi nos Estados Unidos pra tudo quanto é lugar vice-campeão de barreiros e olha que aula ele não deu uma chance pro touro ele sempre cerca o touro tá sempre na frente do touro parece que o movimento tá fácil não é ele que tá fazendo tudo certo o tá em touros é a arte de você tá ali, ó um segundinho meio-segundo da frente do touro adivinhando o que ele vai fazer foi isso que ele fez aguardando os números 88 88.25 30 segundos a entrada desse touro foi perfeita na contramão não na mão dele e ele achou só que eu não sei o que aconteceu bem agora o corpo dele vai muito pra baixo e o braço desce muito e puxa olha como é que ele sai da corda um pouquinho foi o bastante pro touro vencer não deu pra ele eu silencioso eu lembro eu lembro eu lembro E aí